O item de número 9 trata do processo 48.500.00-6442-2011-16, cujo assunto é resultado da audiência pública número 1 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento na regulação de investimentos em redes subterrâneas de distribuição de energia elétrica. Relator, diretor José Jurosa Júnior, informa que o preche tem a pedido de sustentação oral. Com um ponto de partida para o desenvolvimento dos estudos de aprimoramento na regulação dos investimentos em redes subterrâneas de distribuição de energia elétrica, a ANEL realizou em setembro de 2013 o Seminário de Sistemas Subterrâneos de Distribuição, quando foram discutidos aspectos técnicos e econômicos regulatórios que envolvem o aterramento de redes. No segundo semestre de 2014, foi realizado pela SRD a consulta pública número 13 e, posteriormente, a portaria 4.036 de 2016, que aprovou a agenda regulatória 16 para o período 16-18, contemplou em seu item 31 a atividade de aprimorar a regulamentação dos investimentos em redes subterrâneas, prevendo em seu cronograma a realização de audiência pública no primeiro semestre de 2016. E, por meio de nota técnica número 105, a SRD apresentou a proposta de aprimoramento da regulamentação entre 28 de janeiro a 28 de fevereiro de 2016, foi instaurada a audiência pública número 1, com o objetivo de obter o subsídio de aprimoramento para o tema. E, por meio da nota técnica número 138-16, a SRD analisou as contribuições recebidas na audiência pública, e, submetendo as conclusões da diretoria colegiada da ANEL, é o relatório. Procuradoria. Ah, tem uma sustentação, desculpa. Convido o senhor Fábio Mandili, representante da AES Helotropaulo, para proferir a sustentação oral. Bom dia a todos. Nosso primeiro slide, se puder passar, por favor. Ele tem o objetivo somente de corroborar com os entendimentos, com a proposta de encaminhamento da SRD para essa audiência pública, no sentido de entender que realmente é uma iniciativa que depende de uma legislação federal, portanto, o afastamento da obrigatoriedade de investimento em redes subterrâneas pela distribuidora foi acertado. Um outro ponto que a gente destaca aqui é que o direcionamento de investimento para a expansão de sistemas subterrâneos, ele realmente representa uma mudança de paradigma no modelo. E que é necessário realmente o envolvimento, não só do setor elétrico, mas prefeituras e o setor de telecomunicações. Portanto, a gente corrobora com todos os ajustes propostos pela SRD na Resolução Normativa 414-2010. O próximo slide, a gente coloca uma contribuição bastante pontual para essa audiência pública, que diz respeito a uma alteração no artigo 37 da Resolução 414. Esse artigo, ele dispõe que o interessado individualmente ou em conjunto, a administração pública direta ou indireta, eles podem optar pela execução de obras de extensão de rede, reforços ou modificação de rede existente. Ou seja, a prerrogativa de execução não é da distribuidora e sim do terceiro interessado. Ocorre que tem algumas obras, a gente, a experiência nos mostra que tem algumas obras com particularidades que impedem que, ou dificultam a efetividade do comissionamento das obras pela distribuidora. E até mesmo em risco no fornecimento de energia. E aí eu cito como exemplo o próprio sistema subterrâneo, que tem a sua particularidade, que a distribuidora tem que acompanhar para e passo a execução da obra, porque se perde esse momento, fica muito difícil a gente ver qual foi a qualidade imputada pelo consumidor na execução dessa obra. Portanto, então, a nossa contribuição é que seja inserida, inserido nesse artigo, um parágrafo que permita que a distribuidora disponibilize um rol de obras passíveis de execução pelo terceiro interessado. Talvez essa contribuição fuja um pouco do objeto direto dessa audiência pública. E aí, desde já, eu peço a avaliação dos senhores, para que, se for o caso, isso seja objeto de uma análise futura da SRD. E desde já, também, nos colocamos à disposição para mostrar as obras com particularidade, as nossas experiências sobre o assunto. Era isso. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Trata-se de minuta de resolução normativa, que altera a resolução 414, no aspecto relativo à regulação de investimentos em redes subterrâneas de distribuição. A proposta foi analisada pela Procuradoria, por meio do parecer, 509, de 2016, que opinou pela juridicidade da minuta, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Essa proposta do representante da Eletropólogo, eu entendo que não tem necessidade de ser colocada em resolução. É uma questão que é uma permissão para que a empresa coloque nas suas normas. Não tem problema nenhum. A norma não vai estar afrontando nenhuma resolução e ela ir colocando um rol de obras passíveis de serem executadas por terceiros. Isso daí é natural. As empresas podem ou apresentar isso no site ou de alguma outra forma. Então, não tem motivo de a gente colocar em regulamentação. Mas é válida a proposta, não tem problema nenhum. Eu acho que o que vem para contribuir, para deixar mais transparente a ação das empresas, é melhor. Então, na P1, que ela recebeu 23 contribuições de 12 empresas e demais representantes da sociedade, sem dúvida, 3M, AS Brasil, FGV, Seri, Copel Distribuição, Grupo EDP, Eletro, Fiesp, IEP, Light, Neo Energia, RDS Brasil, Sinapse, Inovação em Energia. E todas as contribuições e suas respectivas avaliações estão disponíveis no relatório de análise das contribuições. É um anexo da nota técnica, não dessa nota técnica, é da nota técnica. Apresenta-se a seguir a estatística de aproveitamento das 23 contribuições. Então, nós tivemos aí 52% não aceita, parcialmente aceita, 17% aceita, não temos nesse caso nenhuma. E que não se aplica 30%. De forma geral, pode dizer que não foi criticada a forma do encaminhamento do assunto proposto pela ANEL. Ou seja, modificar a regulamentação apenas para conferir maior clareza sobre responsabilidades dos envolvidos, entre outros aspectos associados ao investimento de rede subterrânea. Conforme submetido à AP, por meio de nota TEC 105, foram propostos ajustes e alterações no artigo 44 da resolução 414. E com relação a essa alteração proposta no capítulo, no artigo 44 da 414, algumas empresas e entidades entenderam que o texto proposto não estava suficientemente claro e apresentaram contribuições para o intuito de reforçar a responsabilidade da administração pública, direto ou indiretamente, quando o demandante de rede subterrânea. Embora nenhuma dessas contribuições tenha sido acatada na íntegra, reconheceu-se que havia espaço para que o texto proposto fosse mais claro. Assim, em linha com o pleito dessas contribuições, a proposta final da redação do capítulo está sendo alterada com o intuito de deixar mais evidente a responsabilidade da administração pública, direta ou indireta, pelo custeio das obras realizadas a seu pedido. Adicionalmente, manteve-se o comando de que o interessado seja consumidor ou terceiro e responsável pelo custeio de obras por ele demandadas. Também foram apresentadas contribuições com o objetivo de deixar mais claros alguns aspectos relativos à participação financeira do consumidor, tais como quais custos são atribuíveis ao interessado, bem como quais critérios devem ser considerados para o cálculo do encargo de responsabilidade da distribuição. Aqui também, apesar de nenhuma contribuição ter sido acatada na sua totalidade, a proposta final está sendo alterada de forma convergente com essas contribuições, ou seja, deixando claro que a distribuidora continua responsável pelas parcelas de custos referentes ao seu padrão regular de rede e aos benefícios da concessão. Com relação às novas ligações, não enquadrado nos casos de gratuidade, em que o interessado solicita atendimento por meio de sistema subterrâneo, o entendimento é de que a responsabilidade financeira do interessado deve ser definida pela diferença positiva entre o custo da obra e o ERD. Para ligações enquadradas nos casos de gratuidade, o entendimento é de que a responsabilidade financeira do interessado deve ser definida pela diferença entre o custo da rede subterrânea e o custo da rede aérea, que seria construída para o atendimento da unidade consumidora segundo os critérios da distribuidora. Com relação aos casos de conversão de rede, o entendimento é que o interessado é responsável somente pelos custos associados ao seu atendimento, incluindo-se as eventuais adaptações necessárias em outras unidades consumidoras. Custos associados a quaisquer recursos adicionais embutidos por critério de conveniência da distribuidora devem ser por elas suportados, como, por exemplo, aumenta a capacidade da rede para futuros atendimentos. Em relação à inclusão do parágrafo 4º, no artigo 44, da resolução 414, após a reanálise de seu conteúdo e reavaliação das contribuições, optou-se por suprimido da proposta final por considerar que o texto é redundante e que não traz nenhum comando ou informação adicional, e que a sua manutenção poderia dar margem para questionamento a respeito do responsável pela realização dos investimentos associados ao sistema subterrâneo, ou seja, poderia ter efeito contrário ao pretendido. Ademais, conforme a discussão realizada na nota TEC 105, 2005-2015, os aspectos associados ao enterramento de rede não estão limitados ao setor de distribuição de energia elétrica e deveriam ser endereçados preferencialmente por legislação federal e políticas públicas a respeito do assunto. Do AER realizado, disponibilizado juntamente com a referida nota TEC na AP1, restou evidenciado que a melhor alternativa para endereçamento da questão, do ponto de vista do setor de distribuição de energia elétrica, seria propor aprimoramento nos normativos vigentes, para conferir maior clareza sobre a responsabilidade do custeio das obras para eliminar as situações em que alguns dos projetos poderiam ser inviabilizados pela ausência de normas técnicas, o que, acredito-se, está sendo contemplado nessa proposta final de encaminhamento. Então, diante do exposto, considerando que conta o processo em tela, voto para aprovar a resolução normativa, conforme o minuto anexo, que aprimora as disposições sobre investimento de rede subterrânea de distribuição, alterando-se a resolução 414. Em linhas gerais, a alteração é muito pequena, como foi apresentada naquela reunião técnica, então, nós não temos muito como avançar nela, não. Então, eu voto. Em discussão, eu fiquei com a impressão de que o que foi objeto da sugestão da representante da Eletropaulo, de fato, ele não é propriamente no, vamos dizer assim, não está bem no contexto dessa norma de rede subterrânea, como disse o juramento. Provavelmente, a própria Constituição já pode disponibilizar, mas ali, pelo que eu entendi, pode-se ter o entendimento que é um direito do consumidor e tem certas intervenções que talvez não fossem próprios ser feitas. Então, eu acho que fica no comentário, para, em uma eventual futura, vamos dizer assim, revisão da 414, ver se cabe inserir aquela questão. Eu acho que no escopo desse regulamento que nós estamos deliberando aqui, talvez não seja o caso, porque lá não se trata só de subterrânea, é de rede de um modo geral. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. E proclamo, então, que a diretoria decidiu por aprovar a resolução normativa que aprimora as exposições sobre investimento em rede subterrânea de distribuição, alterando a resolução normativa 414, de 9 de novembro de 2010. Próximo item. Próximo item. Obrigado.